Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da DLC do Santuário da Claire. Eu já estou com os três dinossauros, o nosso Ouranossauro, aqui a gente pode ver um pelo menos. Olha aqui, só deixa eu me aproximar, quero pegar esse aqui mesmo, esse verdinho. Vamos lá, utilizar a câmera terrestre aqui para ver melhor. E olha aqui que majestoso, você pode ver que ele está com essa coloração verde aqui, mas essa aqui não é a skin padrão dele, a padrão dele é essa aqui. Esta, bonita e majestosa. Eu curti particularmente todas as skins do Ouranossauro, gostei de várias aqui, vocês podem ver que tem uma branquinha também, bem bonita. Essa aqui também é bem elegante, embora eu não goste muito do verde, eu acredito que na minha opinião, ficou bem neles. Ele é da família dos Igonodontes, se eu não me engano. E opa, nós temos já algumas coisas dos fósseis aqui, eu já vou mostrar para vocês também os outros inquilinos. Muita gente provavelmente deve estar me falando agora, Russell, eu estou muito bravo, sério, você não mostrou saindo do vulcão. Por que que tu não fez isso? Bom, eu vou explicar agora do porquê que eu não fiz isso. Galera, quando você sai daquela ilha, você tem a opção de escolher oito dinossauros, oito espécies diferentes. E apenas isso, você escolhe e sai da ilha, não aparece nem o vulcão, tipo, entrando em erupção e destruindo tudo, pelo menos para mim não apareceu. Então, tipo, você simplesmente escolhe, eles saem da ilha, dá aquela carticine deles saindo e você aparece já aqui para construir o seu parque, que acaba sendo um parque, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, eu posso falar a verdade, porque eu achava que o santuário, na verdade, não iria envolver um parque em si que a gente tem que construir, e sim os dinossauros livres. Pode ser que mais para frente, claro que eu estou aqui mais ou menos faltando dois terços, faltou um terço para terminar, falta só mais uma missão, na verdade. Pode ser que mais para frente me surpreenda com alguma coisa, mas eu acredito que seja só isso mesmo. Não. Nós temos aqui já o nosso Albertossauros, que é basicamente aquele mesmo Albertossauros que a gente estava no episódio anterior, ele está aqui, eu salvei ele, nosso Albertinho, bonitinho. Eu também salvei aqui os Stegossauros, o Stigmolok, eu salvei um Brachiosauro também, e eu salvei um Coritossauro. Eu tive que colocar mais um para eles ficarem em conforto. Então, o que eu posso dar aqui de dica para vocês? Galera, quando vocês forem salvar um dinossauro, cuidado, porque vocês podem fazer o mesmo erro que eu cometi, que foi salvar os Stegos, e eu preciso colocar mais cinco Stegos, então eu gastei dinheiro no início, e isso quase me faliu. E os Stigmolok, eu preciso de quatro ao todo, no caso, né? Eu tive que botar mais três. Então, isso acabou me complicando um pouquinho no começo, então eu sugiro vocês resgatarem, se vocês se importam com isso, claro, eu sugiro vocês resgatarem os dinossauros que pedem menos aqui de social, no caso. O Coritossauro eu tive sorte que eu peguei ele e era só dois, e o Brachiosauro é só um. E os Carnívoros eu salvei todos, então eles também necessitam de apenas um. Então isso aí me salvou um pouquinho, eu quase fali, galera, sério. Mas estamos aqui agora bem com seis milhões, muito dinheiro, muito dinheiro, muito mesmo. E aqui está o nosso lindo Albertinho, a gente pode ver melhor ele aqui. Ele aguenta dois sociais e até 18 animais em volta dele, e também em quesito de força, ele tem 95 e 40 de defesa. Agora a gente pode ver aqui o do nosso querido Oranossauro, ele tem apenas 26 de ataque e zero de defesa. Até porque, né, geralmente eles não se defendem. E aqui estamos com o nosso último dinossauro da DLC, o Euplocéfalos. Deu até um gritinho aqui pra vocês. Eu gostei desse brilho dele, o que deixou bem uma armadura mesmo, brilhante. Eu achei, sei lá, achei que ficou bem da hora, bem legal. E também em relação às skins, vou pegar isso aqui, ó, aí pra mostrar pra vocês já. Eu também já vou colocar um carnívoro aqui, um outro Albertossauros, porque eu quero botar junto com a jaula daquele Alberto. E até vocês podem ver uma nova skin com ele, né. Já vou deixar aqui, então, sendo feitos. Eu vou ver como é que eu estou aqui. Ah, temos uma outra coisa muito interessante, vocês podem ver aqui, ó. Eu fiz uma espécie de linha, agora está muito mais legal. Galera, eu gostei, olha como é que ficou. Vocês gostaram? Eu gostei muito, galera. Sério, você vai simplesmente aqui. Opa, na verdade eu errei. É aqui, ó. E aí você escolhe aqui o ambiente. Aí você preenche, ó. Um pouquinho da areia. Aqui você pode deixar mais rochoso, o que eu deixei. Só pra um detalhezinho a mais mesmo. E eu coloquei umas pedras também, ó. Pra deixar um ambiente mais bonito no caso. Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Você pode ver, ó. Aqui está bem rochoso agora. Temos muitas ideias que a gente pode fazer. Eu já tenho... Já estou pipocando aqui, na verdade. Ó, agora está bonitinho. E também com isso veio este alimentador. Este alimentador que vocês estão vendo aqui. Que, na verdade, eu acho que eu tenho que botar comida ou não? Deixa eu ver se eu tenho que liberar ele aqui, ó. Hum, abastecer uma vez. Aí, pronto. Perfeito. Ele não está automático, o que ele deveria estar, mas não está. Mas não tem problema eu ficar colocando. Aqui, simplesmente, você vai colocar as plantinhas para os seus dinossauros comerem. No caso aqui, eu coloquei modificador de alimentador. Eu botei essas duas aqui. Por que eu coloquei essas duas? Porque essas duas é bom para os iguanodontes e também... Opa, quase desmarquei aqui. E também para os anquilossauros, que são os dinossauros que tem aqui em maior número nessa parte aqui, nesse cercado. Claro que em outro cercado eu coloco voltado aos estegos. Como, por exemplo, aqui, ó. Vocês podem ver que eu coloquei esse aqui porque os estegossauros e os anquilossauros podem comer também. E faz parte da missão, inclusive. Olha isso ainda aqui. Porque ele modifica mais. Mas, na verdade, não é tanto parecido com o anquilossauro, mas você pode ver que ele tem uma modificada mais na tonalidade de cima. Mas, entre todos os anquilossaurídeos, esse aí é o que mais modifica o corpo, no caso. Aí ele ficou branco até, como vocês podem ver, né? Mas é por causa da skin muito forte que eu coloquei nele. Por isso. Aí, ó. Está correndo feliz agora. Uma última coisa, agora já está de noite, que eu quase esqueci de mostrar para vocês. É justamente o quê? O que eu esqueci de mostrar? É aqui, né? A nossa girosfera. Vocês podem ver que ela tem uma coisa muito nova, que é aquele portão que a gente está chegando agora ali na frente, ó. Ó que legal. A gente tem essa câmera também de entrar aqui, ao qual eu nem lembrava. Eu acho que não tinha isso. Não me lembro agora. Opa, tem alguns fósseis ali em cima que a gente tem que olhar. Ó, vai entrar, ó. E esse portão, ele veio junto com a atualização. Só que eu não sei direito se ele veio com a atualização ou com a DLC. Eu estou jogando com os dois, então acabou mesclando e eu não sei direito. Mas eu acho que veio com a atualização esse portão. Agora eu não me recordo direito. Mas qualquer dúvida eu falo para vocês, né? Que eu não estou sabendo. Que eu não lembro, no caso. Acabamos de passar do portão e agora vamos, né? Sair aqui, ó. Nossa, girosfera. O legal é que eu coloquei dentro do cercado dos carnívoros, né? Do cercado do Alberto e do cercado do Carnotauro. Uma coisa muito boa, né? Inclusive eu salvei aqui o Carnotauro. Olha que legal. E aqui eu salvei o nosso Baryonyx. Que está se alimentando, obviamente, daqui, né? Que é o alimentador dos peixes. Aqui, ó. Bem bonito. Como já está de noite, eu não vou liberar o nosso Albertosaurus. Eu vou esperar um pouquinho. Aí quando ficar de dia, a gente já coloca para vocês verem as skins. Beleza? Eita, os dois vão lutar? Disputa de território aqui, ó. Para ver quem é o macho alfa. Eu acho que esse pretinho perdeu. Vai ficar para o outro agora. Voltamos aqui agora dentro do nosso passeio jurássico. E aí, tudo bom? Está dirigindo bem aí? Olha para frente, por favor, porque eu não quero pechar em um dinossauro. Aqui nós podemos ver a nossa direita, o Ourossauro e também o Euplocéphalos ali do lado. E aí, beleza? Ela está meio que o cara de mar aqui olhando para mim. Desculpa. Eu sei que eu não pronuncio muito bem. Desculpa. Desculpa. E bom, a gente está passeando aqui agora de boaça. Fazendo um passeio bem de boa. Ali na frente tem mais alguns dinossauros que a gente tinha colocado, né? O Coritossauro, o Brachiosauro lá no fundo. Olha que bonito. E a gente está aqui, ó. Fando um passeiozão. Beleza. Deixa eu sair agora. Galerinha aqui está de boaça. Olha isso. Ih, parece que ele não gostou ali, ó. Beleza. E aqui está o outro Obertossauros que a gente tinha colocado. Esse aqui, no caso, é da skin padrão, né? Como vocês podem ver aqui. E esse aqui, ó. É o nosso novo. Ele tem um detalhe meio verdinho. Até vou tirar aqui um pouquinho. Depois eu coloco de novo. Aí, perfeito. Olha como é que ele está aqui, ó. Com um detalhe mais verdinho. Vocês podem ver também que, geralmente, quando se modifica a pele do Obertossauro, ele, geralmente, ainda fica com essas manchas. Pelo menos, na maioria das skins. Eu posso até mostrar as outras para vocês. Mas isso a gente pode fazer em outro vídeo, se vocês quiserem. Mas aqui está todos os nossos dinossauros. Os três novos, na verdade. Assim como também algumas coisas da DLC e também da atualização. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like também. Não se esqueça de se inscrever. Deixa aí a sua opinião do que vocês acharam. E do que mais gostaram da atualização. A gente fechou aí em dois vídeos. Muito legais. Então, valeu a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Valeu, então. Até mais. E... E uma última coisa antes que eu me esqueça é disso aqui. A estufa. Eu não tinha mostrado para vocês ainda. Mas a estufa é onde você vai poder colocar essas plantinhas aqui. Para eles se alimentarem. Que é as plantinhas que eu havia falado antes. Aliás, tem uns dos dinossauros novos aqui comendo. O ouro e o eplocéfalo. Olha aqui. Estão se alimentando. Que é justamente das plantinhas que a gente cria nessa estufa aqui. A gente pega. Dá até para substituir, no caso. E podemos escolher uma das plantinhas. Olhamos qual que é a nociva e qual que é a preferida do dinossauro. Fazemos uma mescla aí. E aí colocamos aqui, né? Para você pegar as novas plantas, você vai aqui em pesquisa. Aí tem que ir aqui embaixo. Em paleobotânica, no caso. E aí você escolhe as plantinhas que vocês querem ter. E aí depois é só colocar aqui na estufa. E colocar no alimentador ali. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então era isso. Valeu a todos e tchau. Fui. E aí